Qual que foi a polêmica, nas tuas palavras é óbvio, com o repórter da Folha de São Paulo? Cara, na verdade a polêmica, pra mim que não teve polêmica nenhuma, foi o seguinte, a gente tava dando entrevista de uma série de junkets pra promover o filme, onde eu e o Fabrício entramos no hotel e ficamos com mais de 40 entrevistas, né? Mais de 40 entrevistas, e ele era um dos repórteres que entraram naquele esquema de junket. O cara entra, faz as perguntas do filme, sai, entra o outro, sai, entra o outro, sai. Quando ele entrou, as perguntas que eles, enfim, eu postei o vídeo, as perguntas que ele fez, sequer falavam de filme, de roteiro, foi uma coisa, mas tudo bem, a gente respondeu, o Fabrício com muito mais paciência que eu, e eu fiquei mais na minha, até porque eu já tô acostumado com essas perguntas desse tipo de repórter. O repórter era o melhor aluno da escola? É o pior repórter da redação, é como se tornar o pior repórter da redação. Danilo, pra quem não viu o vídeo, não sabe da polêmica, que tipo de pergunta era? Ele chega perguntando, assistiu o seu filme, por que você não chamou a Xerazade ou frota? Tipo, não faz sentido a pergunta. Nem é atriz, né? Nem é atriz, o que você tá... Chega a ser uma pergunta, por exemplo, eu como diretor do filme, né? Eu nem sei o que responder. Quer dizer, o que ele acha que eu chamaria a Xerazade pra fazer um papel? A gente tendo um elenco excelente, né? Joana Fon, a gente... Kiko do Chaves. A gente realmente tomou esse cuidado de ter um elenco com atores incríveis, que a gente admira muito pelo trabalho como ator ali, enfim. Já era uma pergunta completamente sem sentido, mas que a gente respondeu exatamente desse jeito. É, uma das outras... Enfim, era perguntas nesse tom, qual que foi uma outra que ele perguntou? A pedofilia, né? É, assim. Ele diz, por exemplo, qual é o limite pra um psicopata ser engraçado, se dá pra fazer comédia com psicopata. Mas o Tom... Eu dava tanta risada com o Dexter, o psicopata americano. Quero matar meu chefe. A gente tem uma lista de filmes de comédia sobre psicopata. Mas era sempre num tom assim, você acha certo colocar um pedófilo no filme de comédia? Você nunca viu A Perte e o Cintos, o piloto sumiu? Porque o piloto chama o menino, é uma das coisas mais memoráveis do filme. Então, mas você acha que pode? A pergunta era, esses dias um psicopata saiu atirando em todo mundo e matou muitas pessoas. Você acha certo pôr um psicopata no filme de comédia? Eu confesso que eu fiquei na dúvida se ele tava defendendo o pedófilo. Exato. Você vai ficar fazendo piada com essa classe tão honrada. Uma piada de pedófilo. Não, porque o Tom era assim, você acha certo fazer piada com deficientes? O Tom era, você acha certo fazer piada com pedófilo? Não, aí tem uma pergunta que ele faz assim, eu notei no roteiro que vocês não fizeram piadas homofóbicas ou com religião, por quê? Essa pergunta... O vídeo... Então, mas aí você vê que... Ali eu já... Na primeira pergunta dele eu já entendi porque eu já passo muito por isso. Tipo, de verdade. Muitos jornalistas... O Fabrício talvez não... O Fabrício... O Fabrício respondendo ele era eu em 2010. Em 2010, quando vinham essas perguntas, eu respondia com toda a paciência que o Fabrício respondeu. Mas quando ele veio, eu tava com uma... Se vocês olharem o vídeo... No vídeo parece que você tava segurando, né? Não, tem mais que isso. Se você olhar no vídeo, tem própolis no chão. Própolis no chão? Não tem um pote de própolis. Eu estava no dia com muita febre e minha garganta muito ferrada. Quando eu vi do que se tratava, eu falei... Meu, eu vou me poupar. Eu tenho mais de 30 entrevistas pra dar. Eu já sei o que esse cara vai fazer. Eu já sei que ele tem a manchete pronta. Vai, Fabrício. Só que o Fabrício respondia e ele falava... E você, hein, Danilo? Eu falava... Acho a mesma coisa do Fabrício. Então, o que acontece? Eu tinha o pendrive da entrevista porque foi gravado... É nosso, é da Junket. E eu não postei. Eu só postei quando ele fez a matéria na Folha e foi desonesto na matéria. Mas eu acho que tem uma coisa importante, né, Danilo? Porque na matéria ele mente o que aconteceu. O cara fez lá... Enfim, ele fez as perguntas que ele queria fazer. E eu acho assim... Tem algumas pessoas falando... A gente luta sempre por liberdade. Você pode fazer a pergunta que você quiser. A única coisa que foi feita foi colocar o vídeo na íntegra porque a gente queria também mostrar... E por que demitiram o cara da Folha? Ah, aí tem que perguntar pra Folha. Porque tudo que eu fiz... Porque o que acontece? Depois que o cara mentiu, ele mente na entrevista que eu estava exaltado, que eu não respondi perguntas sobre pedofilia, enfim... Aí eu falei... Ah, meu... Tocou um vídeo aqui. Eu postei o vídeo e falei... Toma aí, véi. Assiste e vê o que vocês acham. O cara foi honesto ou não? Tira suas conclusões. Agora, eu sim queria apontar algumas coisas que me mandaram. O cara é militante partidário. Você tem no post dele fazendo militância pro PT. Eu sou um cara que literalmente estou na lista negra do PT. Qual é a chance de um cara desse fazer uma entrevista de verdade comigo? É um questionamento que eu faço. Tá aqui o vídeo, tá aqui o que ele postou, tá aqui o que aconteceu. Foi tudo que eu fiz. No outro dia, começo a dizer que eu liguei na Folha pedindo a cabeça do cara, como se eu tivesse muita moral na Folha de São Paulo. Ou que estivesse tentando censurar. Pelo contrário, colocar o vídeo na íntegra é fazer chegar a entrevista ao maior número de pessoas. Não tem censura aí. O que aconteceu sem transparência. Censura seria pedir para tirar a matéria. Não, tire. Ninguém pode ver isso. O que você achou, por exemplo, dos seguidores tentando... Bom, o repórter fala que foi quase tentativa de hacker. As pessoas tentavam roubar a senha dele. Estalquearam. Eu, em momento algum, encorajei isso, peço isso e repudio isso. Ao mesmo tempo, eu acho sim que tem que se questionar. Você acha que o cara não fez essa matéria, sendo desonesto com o que aconteceu, para apontar o dedo para mim e falar, vai lá e faça um isso com o Danilo? Porque ele mente na matéria. Ele descreve e ele se coloca assim. Ai, meu Deus, os seguidores dele veio. E você estava escrevendo na Folha de São Paulo para todo o país que eu não respondi perguntas, que eu fui assim. Porque também tem seguidores que vão lá xingar. Olha só que absurdo. Olha que filme é esse. Em momento algum, eu estou falando, vá atrás do cara e xingue. O meu texto é, essa foi a matéria, esse cara é esse imilitante político de um partido que eu estou literalmente na lista negra. Esse cara é um repórter de cinema que não fez uma pergunta de cinema. Está aqui a entrevista na íntegra e está aqui o que ele escreveu. Vocês tiram a conclusão. Então, é um jogo assim, que eu percebo que eu nunca ganho. Porque se o cara inventa na Folha que eu fui escroto e eu não falo nada, fica a versão que eu fui escroto. Mas tem o vídeo ali, né? Como você disse. Se o cara fala que eu fui escroto e eu posto o vídeo mostrando que eu não fui... Foi escroto por postar o vídeo. Eu fui escroto por postar isso. É um ataque a ele. Mas é uma... Não, não. O vídeo acaba dirimindo qualquer dúvida para os dois lados aí na questão. A minha pergunta é, o que vocês depreendem disso? Que conclusão que vocês chegam disso frente ao que aconteceu, passada essa experiência, frente ao momento que a gente está? Eu imagino que vocês devem ter pensado sobre o que aconteceu, sobre o conteúdo do filme, sobre a maneira como foram abordados. O que você... Eu, particularmente, como eu disse, o Fabrício respondendo o óbvio para o cara de uma maneira tão paciente, tibetana e interessada, o Fabrício realmente está interessado no debate. Eu sou o Fabrício em 2010. Em 2010 eu respondi assim. Na primeira pergunta dele eu já entendi onde ele queria chegar. Isso sempre acontece comigo. Então o que eu tiro é assim. Existem, sim, militantes transvestidos de jornalistas que quando vai entrevistar o artista, se ele julga que o artista é um desafeto da religião política dele, ele está, sim, afim de assassinar a reputação. Eu já passei por isso. Quando eu fiz um vídeo, por exemplo, satirizando a entrevista da Dilma, me liga, sim, a jornalista da Folha de São Paulo e a primeira pergunta que ela fala é, por que você foi machista? Eu falei, calma, que machismo eu cometi? A Dilma é uma mulher, mas eu estou satirizando a presidente, não estou satirizando o fato dela ser mulher. E, de repente, quando eu, no meu programa, satirizo a mulher do Michel Temer, eu tenho feito isso com frequência, até no Halloween do ano passado, o Diguinho se fantasiou de monstro, todo mundo estava fantasiado de monstro, o Diguinho de Marcela Temer ou de Michel Temer. Quando eu faço isso, não é machismo. Está tudo bem. Então existe, sim, dois pesos, duas medidas e em uma entrevista de um filme, você vai assistir o filme, o filme é zero político, não tem nada de político, nós não imaginávamos, quando eu estava escrevendo, não tinha nada de político passando pela nossa cabeça e o cara, não tinha nada, a gente não sentou e pensou, vamos ofender quem? E o cara me questiona por que eu não fui homofóbico no filme. É.